Somos a forma Se faz parceiro no itinerário Um cavaquinho, também a flauta Tão no caminho, rito de salta Chora na melô de peixinguinha Bem vibra que só, choro de jacó Do bandolim Salta e taíno, choro de baldia, azevedo Ninguém sabe qual é o melhor Chora no churinho, o diabo mandio E no violão, e a banda o comanda No violão Ligo velho do ringuinho Toca mil, a mil do violão Somos a forma, o pensamento Que se transforma num instrumento Chorinhozinho, com violão Um bandolim, de inspiração Mas um pandeiro, não é necessário Se faz parceiro no itinerário Um cavaquinho, também a flauta Tão no caminho, rito de salta Chora na melô de peixinguinha Bem vibra que só, choro de jacó No bandolim Salta e taíno, choro de baldia, azevedo Ninguém sabe qual é o melhor Chora no churinho, o diabo mandio E no violão, e a banda o comanda Do violão Ligo velho do ringuinho Toca mil, a mil do violão Obede da minha licença Pra quem não se tem Vai ter recompensa Essa é a lei Músico que é músico Não para de tocar Todo logra, todo o público A veremos já ocupar Obede da minha licença Pra quem não se tem Vai ter recompensa Essa é a lei Músico que é músico Não para de tocar Todo logra, todo o público A veremos já ocupar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau